Crianças como ela, como o que saiu para mim é uma criança, como outros, precisam somente de atenção. Então você pai que está conduzindo a sua família, você tem que parar bem. Eu também faço uma situação parecida, faço isso e não é fácil. Você só criei uma, você está criando seis. Há todos os demais que são mais importantes nesse processo todo. A criança precisa viver as suas etapas da vida. A criança é criança. Ela tem que estudar, mas ela precisa brincar. Criança não é para trabalhar, criança é para brincar. Nem para namorar. Nem para namorar também. E para ter as suas identitabilidades como criança. Mas criança tem que ver suas etapas da vida. Que nós possamos entender, possamos entender o respeito, acima de tudo o carinho que uma criança precisa. Quando a gente começa a enxergar o mundo, como enxerga as crianças, o mundo passará a ser o outro. Quando a gente muda a concepção como adulto, a gente aprende a achar, a gente já acha que tem que dar o bom ao outro para ocupar o espaço. Então que a gente comece a perceber e a viver com o pensamento de uma criança de querer fazer o bem sem maldade. Porque no que nós fizermos isso, o mundo tem certeza que será um mundo totalmente diferente. É por isso que eu faço questão de sempre vir criando um espaço no nosso governo, para as crianças, para as mulheres, acima de tudo. Porque nós somos sabedores. Porque as mulheres são. Ela tem essa sabedoria a mais. E fazer as coisas com amor e com respeito. O homem faz mais pela carne, a mulher faz mais pelo sentimento. Então as mulheres terão atentos para o gatilho importante. Três. É mulher, é uma criança e agora, prefeito. Obrigada. Obrigada.